Fala galera do canal Indomáveis, como é que vocês estão? Tudo jóia? Galera, vídeo novo aí, uma trança chilena achatada O mesmo desenho da trança chilena, só que achatada, certo? Então bora pro vídeo, 4 tentos pra cada lado Você pega o primeiro tento, passa por cima de 1, por baixo de 2 e por cima de 1, certo? Feito isso, passa novamente o mesmo lado, o primeiro tento, por baixo de 1 E por cima de 2, certo? Então nesse caso aqui vai ficar 3 pra esse lado e 5 pra esse E não muda mais, do outro lado a mesma coisa agora, ó Por cima de 1, por baixo de 2 e por cima de 1, certo? Por baixo de 1, por baixo de 2 E vai seguindo, não muda mais Essa é a trama da trança, certo? Por cima de 1, por baixo de 2, por cima de 1 E vai embora Galera, eu já peço pra vocês que curtam mesmo esse vídeo Que se inscrevam no canal O YouTube não tá mandando os vídeos pros inscritos Nós estamos aí, batendo a meta de 38 mil inscritos E os vídeos não tá sendo mandados Então eu peço pra vocês que curtam mesmo os vídeos Que se inscrevam no canal Dê essa força Que o trem tá feio Vamos crescendo aí devagar Eu preciso da ajuda de vocês Pra nós passar sempre informação Passar ensinamento pra várias pessoas, certo? Aí, ó E a trança vai indo Vai embora Ligeirão Trança simples Não tem erro, certo? Ó Três pra esse lado Cinco pra esse, ó Por cima de 1 Por baixo de 2 Por cima de 1 Aí, o mesmo lado ainda Por baixo de 1 Por cima de 2 Então essa é a trama da trança Ó que bacaninha que fica Certo? É uma trança achatada, ó Do outro lado, ó Bacana demais, certo? Então Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E até mais Falou! Tchau